Mais de 18 mil já saíram do Afeganistão, OTAN promete acelerar a retirada de pessoas. Segundo a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, mais de 18 mil pessoas foram retiradas de avião de Cabul, desde que o Talibã tomou a capital do Afeganistão. Assista agora em Últimas Notícias. Mais de 18 mil pessoas foram retiradas de avião de Cabul, desde que o Talibã tomou a capital do Afeganistão, disse uma autoridade da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, nesta sexta-feira, 20. A OTAN prometeu dobrar os esforços para retirar gente do país. Há críticas à maneira como o Ocidente tem lidado com a crise. A organização pediu aos talibãs que permitam a retirada dos afegãos, que desejam abandonar o país, e prometeu que os aliados manterão uma estreita cooperação durante a operação. Os ministros das Relações Exteriores da Aliança Atlântica realizaram uma reunião de emergência para analisar a situação no Afeganistão e os planos de retirada de pessoas. Pedimos a quem estiver na posição de autoridade no Afeganistão para respeitar e facilitar a marcha ordenada e segura, também através do Aeroporto Internacional Amid Karzai de Cabu, disseram os 30 ministros da OTAN em seu comunicado conjunto. Enquanto a operação de retirada continuar, manteremos nossa estreita coordenação operacional com os meios aliados no aeroporto, acrescentaram. Leia também. Milhares de pessoas desesperadas para deixar o país ainda estão lotando o aeroporto, disse a Reuters autoridade, que não quis se identificar, embora o talibã tenha pedido às pessoas sem documentos de viagem que voltem para casa. A velocidade com que o talibã conquistou o Afeganistão enquanto tropas dos Estados Unidos e de outros países finalizavam sua retirada surpreendeu até seus próprios líderes e deixou vacos de poder em muitos locais. O talibã pediu união antes das orações desta sexta-feira, as primeiras desde que tomou o poder, solicitando aos imãs que persuadam as pessoas a não partirem do Afeganistão em meio ao tumulto que rena no aeroporto, aos protestos e aos relatos de violência. Uma testemunha disse que várias pessoas foram mortas na quinta-feira em Azadabad, uma cidade do leste, quando militantes do talibã dispararam contra uma multidão que expressava sua lealdade à república afegã derrotada. O talibã prepara o estabelecimento de um emirado governado por leis islâmicas rigorosas. Houve demonstrações de desafios semelhantes em outras duas cidades do leste, Jalalabad e Koste. Afegãos aproveitaram a comemoração da independência do controle britânico em 1919, para dar vazão à sua revolta com a tomada de poder pelo talibã. Outra testemunha relatou disparos perto de uma manifestação em Cabu, mas parece ter se tratado de membros do talibã atirando para o alto. Um porta-voz do grupo não estava disponível de imediato para comentar. Cabu está essencialmente calma, exceto dentro e nos arredores do aeroporto, onde 12 pessoas foram mortas desde domingo, disseram autoridades da OTAN e do talibã. Já que Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, disse em uma entrevista rede NBC News, que os Estados Unidos da América estão focados com lazer no potencial para um ataque terrorista de um grupo como o Estado Islâmico durante a retirada. As críticas à OTAN e outras potências ocidentais aumentam com as imagens do caos e do desespero que são compartilhadas em todo o mundo. O talibã diz que quer paz, que não se vingará de antigos inimigos, e que respeitará os direitos das mulheres nos moldes da lei islâmica, mas um parlamentar norte-americano disse que o grupo está usando arquivos da Agência de Inteligência do Afeganistão para identificar afegãos que trabalharam para os Estados Unidos da América. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.